Teve uma apreensão de drogas no aeroporto de Brasília. Uma jovem de 22 anos foi presa. A jovem estava com 4 quilos de skank, a super maconha, escondida em duas malas. Ela embarcou em Manaus e estava indo para São Paulo. Ao fazer uma conexão em Brasília, a Polícia Federal desconfiou. Foram achados dois tabletes de maconha em cada mala. Em janeiro, ela já havia sido presa lá em Manaus pelo mesmo crime. E por hoje é isso. Obrigada pela sua companhia e audiência. Vem aí o Jornal da Band. Boa noite para você. Até amanhã. Tchau, tchau.